para concorrer. Aqui você consegue, é a compra premiada CDL. Compre nas lojas associadas participantes e concorra ao carro zero quilômetro. Sorteio dia vinte e seis de dezembro. Realização CDL. Apoio Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha. Agropecuária Lagoa, indumentária gaúcha, pilchas, acessórios para o chimarrão e tudo para o seu churrasco, medicamentos, sementes e rações, carrapaticidas e vermífugos com ofertas imperdíveis de tirar o chapéu. Na rua Tílio Bonoto, número dez, fone nove noventa e nove trinta e três zero três setenta e oito. Nasce em Lagoa Vermelha uma loja inovadora. Aves Mania. É um comércio especializado em aves exóticas, legalizadas e itens de pecuária. Aqui você encontra todos os tipos de rações e farelos e uma vasta linha de ferramentas. Temos também animais pet como esquilos de Mongólia e hamster. Tudo de um tudo para o seu pet e para o seu cuidado com a casa. venha conhecer. Localizada na Rua Buarque de Macedo, ao lado da Casa de Carnes e Mercado Zanin. Salve galera! Estamos aqui mais uma vez reunidos para falar de esporte. Sou Jorge Naiton, professor da Grace Barra Lagoa Vermelha. Hoje falaremos de gamers. Solta a vinheta! Então galera, abraçando todos os esportes, me veio um convite um tempo atrás para falar de esportes virtuais, jogos. E de início eu fiquei um pouco pensativo, aí depois parei um pouco para pensar, para analisar, para ver o cenário e falei, por que não trazer? Afinal, no momento que nós estamos vivenciando, eu acho que é uma ótima alternativa para fugir um pouco dessa loucura que estamos vivendo. Então hoje trago, dá-lhe para ser meu filho aqui, o Brunão, que vai me apresentar um pouquinho desse universo que são os gamers, tá? Porque na minha época, Brunão, o gamers era uma coisa assim, muito moderna. Era um negócio assim, parecia que era coisa de alienígenas. A gente olhava e falava, como é que os caras criaram isso? Então só para ter uma ideia, para tu ver como eu sou tão ultrapassado, como eu sou um cara moderno também, eu e o Rony ali, meu consciente, nós achamos uma propaganda da minha época, que era propaganda top. Solta a propaganda, Rony! Atari somete seus jogos a grandes provas. Karim Abdul joga contra o basquetebol de Atari. Que buena, canasta. O campeão Mario Andretti conduce nas pistas de Atari. Que passe, o chalice de la pista. O rei Pelé pratica seu próprio futebol. Que golazo, quase que me ganan outra vez. Atari é como jogar um verdadeiro partido. Pelé, que tal o partido? Mejor que nunca. Ninguém oferece mais jogos que Atari. Eventanciers e outros almacenes com a garantia de serviço de Grafx S.A. Então você viu, eu sou um cara tão desatualizado, assim, eu também fui da época de jogos, gostava de jogar e tal, mas você viu ali como a tecnologia chegava e até Pelé estava ali disposto a fazer uma propaganda, né? Estava disponível ali para poder contribuir com a sua fama, jogador de basquete. Ou seja, ele jogava, treinava futebol no Atari ali, ó. Então, isso não é com a da tua geração não, na minha geração já tinha já. Então, ah, moderno. Não, tá lá. Tá década aí, não sei de quanto ali. Guaranara vendido com rolho ainda, só ter uma ideia da loucura, né? Então, Bruno, vamos aprofundar mais no teu assunto aí, para a gente poder ter um entendimento melhor, tá? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente ali, como é que funciona hoje? A questão dos jogos no Brasil, no mundo, como esporte? Saiu um pouco do hobby, sai um pouco daquela coisa ali de entretenimento. Existe alguma corrente forte de jogos, campeonatos, pessoas que hoje vivem desse universo virtual, digamos assim? Conta para a gente um pouquinho como é que está esse cenário. Boa noite, Jorge. Boa noite, telespectadores da Alagoa TV. Bom, Jorge, basicamente, hoje em dia, dá para você viver bem, ter uma renda boa com o videogame de duas formas. Um é criando o entretenimento na internet, né? Que é muito forte hoje em dia, as streams de games, os vídeos no YouTube, assim, você consegue gerar ali um conteúdo muito grande de games. Propriamente, até a Alagoa TV tem um programa de games hoje em dia, o Momento Gamer, apresentado por mim. Então, o entretenimento gamer aí é muito forte, é um comércio muito grande. E a segunda forma de se viver apenas com videogames é você ser um jogador profissional, né? É você jogar ali um jogo tão bem que um time te olhe, assim, e veja um potencial em você. Basicamente, a mesma coisa que acontece aí nos esportes normais, né? No futebol ali, um time te vê, te dá interesse ali, enfim, em todos os esportes. Então, existe também a questão dos bastidores, então, né? Pessoas que, de repente, não jogam tão bem, mas tem entendimento do jogo, tem umas dicas. Às vezes, ela não tem habilidade de fazer algumas situações ali, mas ela descobriu uma forma de superar uma fase, de montar uma estratégia e, com isso, ela consegue se destacar. Tem pessoas que jogam, acredito eu, tem pessoas que jogam, caiu o jogo, começa a jogar ali, vai, 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 sem estratégia nenhuma você dá bem. Tem pessoas que tem que botar uma estratégia, tem que fazer, geralmente, aquelas pessoas que que se esforçam pra poder evoluir, né? Então, elas treinam bastante, elas montam uma estratégia, elas montam alguma coisa e com essa estratégia que elas montam, elas conseguem evoluir nesse cenário. Hoje, o que eu percebo, qual é o jogo, pra ver se eu tô errado? Qual é o jogo, hoje, que é a sensação do mundo? Assim, tem um jogo ou tem uma classe de jogos? Vamos supor, jogo de estratégia, jogo de ação, futebol, essas coisas assim e tal. Existe um jogo que é unanimidade entre os jovens ou existe uma classe de jogos que é unanimidade entre os jovens? Existe uma classe, digamos, muita gente conhece por jogo de tiro, mas dá pra você segregar um pouco melhor, porque tem o Battle Royale, por exemplo, e tem o estilo FPS 5x5 tático. Então, mas acho que atualmente os jogos de tiro são os mais famosos que tem. Aí você conhece, com certeza, quem tá assistindo aí conhece alguém que joga Free Fire, por exemplo. É um jogo de tiro aí no telefone, normalmente, o maior público do Free Fire normalmente é crianças, mas... Peraí, faz a pergunta de novo, alguém, como é que é? Você já ouviu falar do Free Fire? Pois é, o Free Fire, hoje em dia... Explica melhor. Cara... Eu tava falando com o cara... Eu acho que... Que meu filho entende, meu filho gosta, eu particularmente... Eu acho que tranquilamente Free Fire, cara, deve ter mais, deve ter mais de 100 milhões de jogadores atualmente no mundo. Assim, chutando por baixo, sabe? Bem tranquilo. É um jogo bastante sensação. Eu não jogo, mas eu acredito que seja mais popular atualmente. E o da FIFA? Tá abaixo? O da FIFA... É, a pessoa de futebol, vocês conhecem? Ah, de futebol. Tá abaixo também desses jogos de tiro? Tá, tá bem abaixo. O FIFA, hoje em dia, ele é mais jogado por pessoas casuais, sabe? Ah, vamos fazer uma adianta lá na tua casa e tal. Ah, beleza, leva o play, vamos jogar um FIFA. É mais esse público que joga. E aqueles jogos de estratégia, que lembra um pouco RPG, essas coisas assim, já caiu também de moda? Não caiu de moda, Jorge, mas é mais... Já tem um filme deles recentemente, né? Sim, mas é mais assim um nicho. Não é exatamente assim um jogo... Cara, Bruninho, olha a palavra que ele fala, é um nicho. Eu entendi, é um lixo. Eu falei, pô, depois que eu processei, ele falou, não, ele falou lixo. Qual a tua idade, Bruninho? Dezessete. Dezessete anos. Olha o nível do vocabulário do cara, meu irmão. E tu acredita que hoje, 17 anos, você, de certa forma, tem uma desvoltura boa aqui na rádio, na TV, você é uma pessoa de confiança aqui da equipe, tem um, como falei, um vocabulário um pouco acima da média, galera, dezessete anos. Tu acha que essa tua desvoltura, esse teu, que eu posso falar, esse teu jeito, pensa rápido, enfim, essas tuas características ali, tu conseguiu muito, através dos jogos, você tá... Como é que funciona a tua relação com os outros jogadores? São todos de Aragua Vermelha, a faixa etária, como é que funciona esse mundo? Cara, eu atualmente tenho um jogo que eu jogo mais do que os outros, outros, que é o Counter Strike, talvez você já tenha ouvido falar, é um jogo bastante antigo, é. E lá, eu encontro geralmente a galera, assim, eu jogo, às vezes eu jogo solo, às vezes eu jogo com meus amigos, sabe? Mas quando eu jogo solo, normalmente eu encontro, assim, um pessoal de 20 a 25 anos, assim, uma gurizada que chegou do trabalho, tipo eu, assim, e vai jogar um negócio para desestressar mesmo. Sim. Dificilmente tem alguém da região, cara. Quando joga solo, assim, dificilmente você encontra alguém da região. Mais de fora mesmo, né? É, mais de fora, você joga ali, caiu um de São Paulo, caiu um de Minas, caiu um de Goiás, entendeu? Como em todo lugar, existe pessoas de toda classe social, de toda cultura, de toda educação, existe, como no mundo real, pessoas que estão lá, às vezes, até com uma... Não é uma índole, é com as segundas intenções, se influtam nesses jogos ali, por ter muito adolescente, muita criança, às vezes. Sim. E... Vocês conseguem filtrar as pessoas e conseguem montar um grupo de pessoas que realmente tenham algo a... Não posso falar, seja uma coisa sadinha, mas vocês conseguem se divertir, sem preocupação, sem nada. Com certeza. Com certeza. dentro do... Dentro do mundo gamer aí, você procura dentro do Facebook, tem vários grupos, dentro da própria plataforma de jogos aí, seja Playstation, seja Xbox ou PC mesmo, ou tem algumas plataformas aí, você pode criar grupos onde você só joga com quem você quer, sabe? Porque uma grande preocupação dos pais, tá? Eu falo por meio da minha que sou pai, é justamente esse mundo virtual sem fronteiras. Você, é... Vamos falar do universo feminino e do universo infantil. Infanto juvenil ali. Acho que mais de 80% estão abrindo a porta do seu quarto, uma pessoa sem entrar. Porque a maioria fica no quarto, no jogo. Poucos ficam na sala, poucos ficam numa área. Poucos ficam em uma área. Poucos ficam em várias madrugadas jogando. Então ficar na sala ali perturbando, é... É complicado. No quarto, não. Acaba jogado aí, tu dorme. Então, a nossa grande preocupação como pais, responsáveis, é justamente isso. O filho ou a filha está abrindo a porta do quarto para pessoas estranhas, pessoas desconhecidas. E por mais que a gente tente, é... tem que ter que supervisionar, tem que ficar... Sempre existe uma... Uma lacuna ali de perigo, né? Sim. Então, é... Se a criança for bem instruída, né? Se a criança for bem orientada, tem como bloquear isso então, né? Tem como fazer um grupo fechado, onde cada... Aparentemente se conheça, ou se conheça no mundo real, e você... Pô, meu filho está no estadual. Ele reúne com todos alunos estadual e vão pra plataforma e vão ficar jogando entre... É... Amizade do mundo real, que estão jogando, jogando no mundo virtual. Isso é muito comum até, eu tenho vários amigos aí, que de lagoa, que eu conheci eles normal, né? Na escola aí, através de amigos também. E eu converso com eles, ah, vamos jogar tal jogo, vamos. Daí entra todo mundo numa plataforma para conversar entre si pela internet mesmo, do quarto. E daí entramos jogar alguma coisa. E fica um ambiente mais seguro, tá dentro de casa, não tá na rua, não tá exposto a um assalto, os livros, alguma situação ali de perigo. Então, nesse cenário, podemos afirmar que é um ambiente seguro. Porque muitos pais não têm essa leitura, né? Acham que o filho vai jogar e vai ter um pedófilo, vai ter um... Enfim, um bandido que vai pegar, de repente, uma senha ali. Que, às vezes, o adolescente tem uns créditos ali no cartão de crédito para poder comprar um jogo e tal. Daqui a pouco o cara tá aplicando golpes. Existe essa preocupação muito forte dos responsáveis quando se fala de jogos virtuais, né? Mas, então, existe a possibilidade de você fazer grupos fechados. Existe. Se blindar e falar, não, só entra aqui. Para entrar, você tem que conhecer, você tem que indicar. Então, é uma segurança a mais, né? Sim, com certeza. Você pode ali fechar o teu grupo, entrar só amigos e iniciar a partida, seja qual jogo for, assim. Você pode iniciar, por exemplo, no Counter Strike, você junta ali cinco amigos, fechou um grupo e joga contra outro time de cinco pessoas fechadas também. Mas ali é só você jogar contra a pessoa, não tem muita comunicação, não tem muita coisa. Hum, legal. E outro aspecto também que eu acho que é importante. Há um tempo atrás, existia um pré-conceito. Estou falando da minha ótica. Pode ser generalizada, pode ter mais pessoas que pensam igual. Existia um preconceito de que todas as crianças que viviam atrás de uma tela, jogando, eram crianças, não é que seriam problemáticas a palavra, mas eram crianças assim que tinham algum problema, que tinham medo de se expor, de ir para a sociedade, de estar em convívio. Então, elas preferiam mil vezes se isolar atrás de uma máquina e, em determinado jogo, mostrar que ela era boa e viver aquele mundo virtual mais do que o mundo real. Ela é aquela pessoa antissocial, que não saia para a festa, não saia para uma academia, não saia para jogar bola. O mundo dela era o quarto. Ou seja, ali o quarto era tudo. E quando chega nesse cenário, eu acredito que a pessoa, os pais tem que ter um certo cuidado com o que está acontecendo com o filho. Porque eu volto a te usar como exemplo, que foi uma das coisas que me fez rever algumas das pegas e falar, poxa, é importante ter esse programa, é importante nós falarmos disso. Porque de repente eu tenho um jovem, 17 anos, que trabalha, corre atrás, inteligente, um cara que está querendo fazer um ser diferente entre a maioria das suas idades, e o cara gosta de jogar. O cara gosta de jogar, está na internet jogando, chega depois do trabalho e vai lá jogar um pouquinho e tal. Mudou minha concepção e muito referente a isso. Mas tu concorda comigo que os pais têm que ficar atentos na questão desse equilíbrio. Com certeza, sim, Jorge. Os videogames, eles trazem muitos benefícios, sim. Por exemplo, você pode ver um cara que... Ah, o cara está ali numa partida, está jogando... Chegou numa situação que ele está ele contra quatro jogadores. Ele tem que receber caldo do time dele ao mesmo tempo, receber ali... As calças são, tipo, a mensagem dos times deles ali. Você tem que pensar uma jogada que você tem que fazer, você tem que ter o tempo de reação e você tem que estar sempre se movimentando ao mesmo tempo. Então, os videogames, eles trazem muitos benefícios, assim... Principalmente para a velocidade de... A velocidade de resposta. Mas você tem que ter esse cuidado com o vício, né? Porque, hoje em dia, acho que muitas coisas aí viciam. E o vício em computadores também não é muito legal. Os vícios em videogames aí podem te deixar uma pessoa sedentária, uma pessoa mais... Uma pessoa antissocial mesmo que tem dificuldade de conversar. Tem que manter esse cuidado, com certeza. E ele fez uma observação agora, Rony, que o que ele falou aqui, o que acontece, lembrou muito, na minha época, quando eu jogava. Lembrou muito. A pessoa falando no ouvido, barulho, isso e aquilo. Tem uma jogada, outra jogada. Tu tinha que decidir o que tu ia fazer. Tem que processar tudo ali junto. Processar tudo ao mesmo tempo. Olha como é que era na minha época. Solta aí. Tinha aceleração, tinha neve. Trezentos e nove... Trezentos e nove... De volta por hora. Fazendo curva na neve. E mil trezentos... Faltam cento e vinte e cinco carros para ultrapassar. Daqui a pouco vira a noite. A gente virava a noite. Olha aí, ó. Já que saiu a neve já. Isso era jogo, rapaz. Isso era emoção. Isso era pressão. Horizonte lá. Aí, ó. A noite é seu. Cara, é... Isso que tu joga no escuro. Tu não tem emoção, cara. Isso sim era jogo. Isso sim era emoção. Não era não, Rony? Com certeza. Mas acho que... É duro. É duro. Eu ainda fico com o jogo atual. Eu ainda prefiro o jogo atual. Eu prefiro o jogo atual. O jogo atual de tudo é mais fácil. Tu olha lá, o boneco parece com você. Tá. Parece... O áudio hoje em dia é perfeito, meu irmão. O áudio do Enduro, a gente tava falando aqui nos bastidores, que isso aí fechava circuito. Ficava... Tu pegar uma pilha, botar no alto-falante, o mesmo barulho do Enduro. Isso é dependendo de tecnologia, pô. Nem estéreo tinha. Eu queria... Aí o cara quer me falar de jogo, que hoje em dia... Ele aperta o botão, que ela sai correndo sozinho. Lá na tarde tinha que ficar com o controle ali, pra ele correr, ó. E pra ele ir pro lado tinha que ficar apertando o botão ali, ó. Hoje em dia ela aperta o botão, que ela dá cinco pulos. Não, mas realmente é incrível aonde a tecnologia chegou com os games. É coisa absurda. Às vezes tu acha que é até filme. Tu passa a perceber de uma pessoa jogando, tu acha que... Tem um jogo que eu gosto de jogar, só que eu não tenho paciência, um estresse. Que é Deus da Guerra. Aham. O último que meu filho comprou, que eu fui jogar... Cara, parecia um filme. De tão perfeito. Dá pra ver o som do cara, caindo assim, falando... Que que é nisso? Não tá vendo se eu assistia, eu só jogava. É tão bom que é. Falando em tecnologias. Tá chegando aí, o Treino Fantástico agora, o 5G. Tu acha que essa tecnologia vai fazer uma diferença nos jogos? Além de baixar mais rápido, né? Além de baixar mais rápido. Tu acha que os construtores de... Construtores que fazem jogos ali? Uhum. Então... Na minha opinião, não. Por quê? O 5G, a rede 5G, ela vai ser instalada como dados móveis. É a internet que você paga e você tem tantos gigas pra usar no telefone. A internet que o pessoal geralmente usa pra jogar é o Wi-Fi em casa. Que é aquela que você paga mensalmente por uma tal velocidade. Então, eu acredito que o 5G não chegue a afetar tanto nos jogos. Vai afetar mais joguinho de celular, então, né? Mais uma plataforma... Mais a plataforma do celular que vai afetar. É, a plataforma... De repente, jogar no celular ali, ter mais velocidade e tal. Ter mais ação, reação. Mas os jogos em si, tu acha que não vai ter muita... Muito impacto. Não acredito que não. Aqueles jogos da realidade virtual. Que é outro tipo de jogo. Uhum. Tu acha que nem nesse jogo não vai ter mais uma... Um negócio assim... Uma imersão maior? É. Vai ter aquela sensação realmente da realidade. Você botar aquele óculos e esquecer do mundo. Não, mas aquele óculos, ele trabalha de uma forma diferente. Não é... Ele não é exatamente ligado na internet. Ah, não? Não, você... Por exemplo, você vai jogar um jogo de realidade virtual. Eu consegui tudo. Ó. Pra você jogar um jogo de realidade virtual atualmente... Você precisa de tipo de um... É tipo um bastãozinho assim. Que tem alguns botões. Daí você segura ele. Daí você bota o óculos. O óculos nada mais é que uma telinha aqui. Sim. E alguns sensores pra ter noção de onde você tá olhando e tal. E daí você dando play no jogo. Você olha pros lados assim. Tudo que você vê no óculos. E daí você usa o... O bastãozinho pra mexer nas coisas. Como se fosse o controle. Como se fosse o controle. É tipo, você vai pegar uma coisa em cima da mesa em realidade virtual. Você chega aonde tá a coisa com o bastão. E aperta o botão de pegar. Ó. Eu achava que todo esse universo virtual. Ele estava... Estava no mundo... Na internet em si. Não... Não... É... Como posso falar? Não em... Em... Em mídia física, né? Achei que era um universo virtual da internet também. Que você... É... Lembrando... Uma algo parecido com Matrix. Não é... Eu achava que essa realidade virtual. Os jogos. Aham. Era algo muito longe da Matrix. Entendeu? Você botava ali. Você entrava num universo virtual. Que teoricamente já existia. E lá você ia jogar. Você ia... Imagina GTA nesse mundo. Imaginava isso, entendeu? Sim. Imagina que tu botava o óculos. Você entrava num mundo virtual ali. Que já existia. E que... Independente de você estar jogando ou não. Aquele jogo. Ia... Ia continuando. É... Assim... Pode ser que exista um GTA. É muita viagem minha isso aí. Não tanto, Jorge. Dá pra você jogar um... Um GTA e enviar o nome. Aham. Mas teria que ter uma super produção esse jogo, sabe? Porque... É... Tu não acha que a... A internet 5G pra velocidade, por isso... Não pode impactar esse jogo? Não tanto porque, ó... Eles... Fazem o jogo. E daí eles disponibilizam na... Plataforma de... Na plataforma de games. E daí o pessoal de casa baixa todos os arquivos. E roda inteiramente o jogo dentro da máquina. Hummm... Entendi. É... Fica... Fica... Fica o espaço físico ali, né? Fica, é. Fica ali dentro do teu HD, ali dentro do teu SSD. Fica todos os arquivos pro jogo rodar. E você só dá pleno no teu computador. E ele começa a processar ali. Você falou agora computador. Você prefere PS3 ou computador? Cara... Entre consoles e PC, eu sou mais o computador. Por quê? Porque o computador, além de eu poder jogar, Eu ainda tenho todo o espaço pra mim trabalhar tranquilamente. Eu tenho ali um... Eu posso fazer uma edição de vídeo. Eu posso gravar a tela do... Do computador sem grandes problemas. Posso acessar outras plataformas. É bem mais... Mais interessante, né? Pra mim é bem mais interessante. Depende aí o... O público, sabe? E tem pessoas que preferem o... O... O console, né? É, o console, ele tem uma coisa que é os jogos exclusivos. Por exemplo, a Sony lançou o PS5 agora. Daí ela vai lançar tantos jogos. Ela comprou uns estúdios de criação de jogos. E esses estúdios lançam jogos que vão só pro PS5. Você tem o computador, você não consegue? Você não pode jogar nem no computador e nem no Xbox, que é outro videogame. E nem no Nintendo Switch, que é outro console. E... E... Você acha o seguinte? O... Já pensou? Quando tu tiver com o teu filho, na tua idade, e você mostrar o que você jogava na tua... Será que vai ser parecido com o... Com o Enduro que tu joga hoje? Com certeza vai. Que loucura! Sim, porque, cara, cada... Essa indústria da tecnologia é incrível como cada vez mais tá... Tá se revolucionando cada vez mais rápido. É... As coisas tão acontecendo muito rápido. Olha aqui, ó. Viu o negócio aqui? A... A Cristiane... Falou, mandou uma mensagem pra você. Acho que vale a pena ver essa mensagem aí, ó. Parabéns, Bruno Castilhos, te amo. Também te amo, tia. Tamo junto. Olha aí, ó. Família. Isso... Isso que é legal, ver a família. É... Ver a família ali torcendo, acreditando, entender que às vezes o jovem, ainda mais na pandemia, recebe uma válvula de escape. Então, assim... Nós viemos conversando que eu acho que... Acho que esse ano que um dos... O cenário que mais cresceu foi os jovens, né? Cara, não só esse ano, mas assim, eu vi... Aconteceu um grande boom com os games, que foi ali em 2014, 2015, até lá o pessoal era muito, sabe... Achava que aquilo lá danificava a TV, achava que estragava a vista e coisa aí. E dali nesses anos começou a se quebrar esses preconceitos, digamos. E daí o pessoal viu que era um hobby normal, como jogar futebol, como sair com os amigos. Ó, hoje em dia, muita gente critica, por exemplo... Eu comprei um jogo de 250 reais, por exemplo. É um valor alto, né? Daí muita gente me critica, mas daí a pessoa que me critica... Tem pessoa que gasta 250 reais de cerveja no fim de semana. Exato, exatamente. E quer criticar que um jogo 250 reais vai te fazer bem, é caro. É relativo, né? Exato, exato. Eu queria até rodar um vídeo, Rony, se tiver como, que é um vídeo que fala mais ou menos o que é ser um gamer e quebra alguns preconceitos que o pessoal ainda tem. Ah, tá mandando um beijo pro Murilo. Beijo, Murilo! Murilo? A gente começa a fazer um beijo também. Pronto, dois beijos então. Joga, roda o vídeo aí, vamos ver esse daí. Ser gamer, ser um jogador. Vocês já se questionaram o que é ser um gamer? Ou melhor, vocês já se questionaram o que os games já te ensinaram pra você levar pra sua vida? Ou você nunca parou pra pensar nisso? Afinal são horas e horas que dedicamos a eles. Muitas horas dos nossos dias, das nossas vidas. E se vocês forem bons observadores, vão notar que eles tem muitas coisas pra nos ensinar. Nos inspirar. Zangado, o que os games ensinaram a você? O que é ser um gamer? Eu digo a vocês. Os games me ensinaram que quando você encontra inimigos pelo caminho, significa que você tá indo pela direção certa. E se você quer realmente um final feliz, você tem que lutar muito pra conseguir. Por mais que você esteja estressado, preocupado, cheio de problemas, você precisa parar e ouvir. Pois sábio é aquele que ouve mais e fala menos. Pois aprende o que se escuta e transmite em um olhar esses ensinamentos. Não existe sexo frágil. Os games me ensinaram que podemos errar várias vezes, e os problemas vão se acumular. Mas se tivermos paciência e não desistirmos, os acertos os fazem desaparecer como mágica. Tem orgulho das coisas que você fizer, das coisas que você construir. Mesmo que as pessoas digam, ah, não ficou tão bonito. A aparência não é tudo. Os jogos me ensinaram que a guerra, a guerra nunca muda. Que toda escolha gera uma consequência, que não apenas pra você, mas para o mundo e as pessoas à sua volta. Que vilões geralmente são vilões por uma razão. E que aos olhos de alguns, esses vilões estão certos, e eles são os verdadeiros heróis. Os jogos me ensinaram que a dor é terrível, mas ela nos guia para evoluirmos e nos tornarmos cada vez mais fortes. Que morrer é realmente triste, mas se for pelos motivos certos e principalmente se for para proteger pessoas que você ama, tudo bem. Todo mundo precisa de amor. Mesmo que o amor seja uma dor. Que a traição só existe porque vem das pessoas que menos esperamos. Os jogos me ensinaram até a definição da insanidade. Que você não precisa ser do mesmo sangue, raça ou espécie para esse alguém ser considerado família. Não faça uma promessa a uma mulher se você não vai conseguir cumprir. Rivalidade não significa inimizade. Se você ama alguém de verdade, você só quer ver essa pessoa feliz. Mesmo que ela fique com todo o crédito por algo que você ajudou. O obstáculo pode ser gigantesco e parecer impossível. A gente pode tentar e falhar várias vezes. Mas com as tentativas vem o aprendizado. E com o aprendizado vem a melhoria. E com a melhoria vem a superação. E aquele bicho papão não vai existir mais. Que a jornada em alguns casos vale muito mais do que a recompensa final. Tem gente que acha que videogames isolam as pessoas. As deixam antissociais. Em 2009 eu era só um moleque com um Xbox 360. Com trocentas histórias para contar. Que compartilhava com apenas meia dúzia de amigos. Quando entrei para a internet eu era só um. E hoje? Hoje nós somos 3 milhões. 3 milhões falando de games. De todos os games. E você vem me dizer que videogame não une as pessoas? Videogame une as pessoas. Ensina. Entretém. Desestressa. E oferece alegria temporária a muitas pessoas que não conseguem ter a mesma coisa fora do mundo virtual. Porque o mundo em si só as empurra para baixo. Videogames não são responsáveis por assassinatos. Não são responsáveis por notas baixas na escola. E não são perda de tempo. E se você pensa assim. Você está errado. Ser gamer é optar por viver muitas vidas. Ao invés de uma só. Ser gamer é gostar de abraçar seus momentos sozinho. Ou sozinha. Ou até mesmo esbanjar o seu lado competitivo. Eu sou gamer. Sempre fui. Sempre você. E você? Senta aí. Fica confortável. Aperte Start vai. Grande abraço a todos vocês jovens. Tudo de melhor sempre. Muito obrigado por tudo. Somos 3 milhões. comunicar todos quando vá. São 4 milhões. São 4 milhões. Pró. Pra ser dor. E não sair bem. Multiplicado. Outro mais se você tiver o discernimento de usar os jogos como algo que vai melhorar a tua perspectiva do mundo, vai te encorajar, vai te trazer lições de não desistir, de persistir, você está numa fase do jogo ali difícil, você não consegue passar, você consegue passar, quando você passa é prazeroso para ti, eu consegui, eu me superei, se não conseguir trazer para a tua vida pessoal essa mesma determinação, a probabilidade de ser uma pessoa de sucesso é muito grande, não entendi a matéria, eu vou estudar, 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 eu vou tirar uma nota melhor, então se as pessoas fazerem a junção dos jogos, o que eu aprendi nos jogos para aplicar na minha vida pessoal, eu acredito que é uma grande sacada, porque realmente, vocês que jogam, vocês têm uma persistência absurda, eu estou jogando ali, eu estava conversando, passou um jogo ali que o, que o, a minha consciência falou que jogava, eu também jogava, só que eu andava, 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 não sei do lugar, eu rodava, rodava, achei o cavalo, montei no cavalo, você ia rodar, rodava, rodava, só que eu rodava mais rápido, não conseguia, porque não é a minha praia, não é o meu, e vocês conseguem, vocês persistam, vocês erram, vocês vão lá de novo, aí vocês fazem erros novos, vocês não cometem o mesmo erro, se por aqui eu errei, vou por aqui agora, então é um aprendizado, que se a pessoa tiver o discernimento e usar esse ensinamento para a sua vida, acredito que dá para fazer, servir de aprendizado para a vida realmente, então, é essa perspectiva dos players, que eu acho que tem que botar em evidência, não aquela perspectiva nociva, não nociva, mas de pessoas que estão precisando de ajuda e se escondem atrás dos jogos, existem pessoas que estão precisando de ajuda e se camuflam, se escondem atrás dos jogos, às vezes até para ficarem um pouco mais agressivas, tipo assim, na rua, na sociedade, sofrem bullying, sofrem algumas piadinhas sem graça, sofrem alguma coisa ali que machuca, realmente magoa, e quando ele se tranca no quarto, naquele lugar se ele é bom, ele acaba usando aquilo para poder descontar toda aquela raiva que ele tinha, e isso, infelizmente, são onde as pessoas mais mostram, então muitas pessoas têm um preconceito com jogos, acredito eu, porque as pessoas preferem mostrar só esse lado, aí quando começa a ver esse outro lado, eu acho que a gente começa a ter um equilíbrio, saber o que é saudável e o que precisa de ajuda, então jogos é saudável? É, faz bem? Faz, as pessoas conseguem evoluir através dos jogos? Conseguem, então acho que precisa de mais espaço, precisa de mais plataformas para abrir, tirar um pouco do preconceito de algumas pessoas, Sim, eu acredito que esse tipo de pessoa, Jorge, que tem uma vida, assim, consideravelmente ruim fora dos jogos e desconto dentro dos jogos, acredito que seja a minoria, porque atualmente aí a maioria do pessoal que joga é gente que joga por hobby, gente que joga para se divertir, para tirar um sorriso, só. Sim, mas, Bruno, a questão justamente é essa, mas a maioria dessas pessoas, elas não têm o mesmo espaço que deveriam ter, porque isso não vende. Sim, isso é o normal, digamos. E essas pessoas precisam ter espaço até para ajudar essas pessoas que estão indo no caminho errado, de repente elas, essa minoria, vendo pessoas agindo diferente, falam, poxa, eu posso ser assim, eu quero ser assim. E mostrar realmente que esse universo, essa minoria está errada, quebrar esse preconceito, mostrar que são pessoas inteligentes, pessoas que trabalham, pessoas que estudam, pessoas que têm suas responsabilidades. Na década de 80, 90, era muito comum aquela velha cena, o cara com pizza, refrigerante, jogado no sofá, com seus 35, se não é lá jogando, não tem responsabilidade, não tem nada. E o que eu percebo hoje é que a juventude, ela está amadurecendo mais rápido. Ela está jogando, mas ela quer a sua independência, não financeira, ela quer as suas responsabilidades. Não sei. É tipo assim, como eu tenho a responsabilidade para jogar, eu quero ter a responsabilidade para estudar, a mesma responsabilidade eu vou usar para procurar um emprego, para um trabalho. Então, tem um amadurecimento da juventude, moderna, digamos assim, que jogam. É um perfil diferente, é um perfil que realmente, que eu acho que faz parte de um futuro promissor que nós temos. Como tu falou, está acostumado a jogar com pressão, tomar decisões na pressão. E cara, assim, os videogames também trazem muito conhecimento. Tipo assim, tem jogo, o Rony é professor de história, ele pode comprovar isso. Por exemplo, o Age of Empyry, o Civilization 4. São jogos de história que se passam em momentos reais. Então, você vê fatos reais que aconteceu. Ah, mas eu dormi na aula de história porque era chato. Mas daí você jogou o negócio ali, se jogou se divertindo e aprendeu com o jogo. Esse eu jogava no computador. Eu jogava, eram de grandes impérios, né? Tinha Roma, não é Roma, não é o... Fugiu agora. Professor de história, lembra aí. O primeiro? É. Primeiro tem Roma, tem Egito, tem Grécia, tem... E você começava do zero, né? Isso, começava do zero, isso. Esse eu gostava de jogar. Eu virava madrugada jogando esse. Sim. Com computador. Outra coisa, cara, que eu pessoalmente aprendi muito com os jogos, sou eu inglês. Porque eu jogava o jogo ali sem... Não tinha legenda, né? Quando eu comecei a jogar, não tinha legenda e nem dublagem. Tinha que se virar, bro. Eu olhava assim, por exemplo, eu jogava muito Need for Speed. Daí eu ia pra tunar um carro ali. Daí eu via o desenhinho, tipo, de uma roda e escrito Will embaixo. Daí eu, né, ligava os pontos. Ah, isso aqui é Will, é roda em inglês. Você fazia um curso de inglês jogando, então? Basicamente. As cores, assim, muitos itens, assim, eu aprendi tudo com o jogo. Às vezes eu tinha... Outro jogo que eu jogava muito de história é do Scooby-Doo, cara. Scooby-Doo Spook Champ, eu acho que é. Que daí, tipo, ele me dava... Bruno, lembrei. Tinha outro, Rony. Não sei se você vai lembrar, que era da mitologia. Sim, isso é uma extensão. Ele jogou mitológico. Isso! Cara, era um jogo fabuloso. Esses eu gostava de jogar. Sim. Daí, como eu tava falando, ele... Quando ele me dava a missão que eu tinha que fazer, eu abri um caderninho e tinha escrito tudo em inglês, sem legenda. Eu tive que me virar muitas e muitas vezes pra traduzir aquilo lá na minha cabeça, sabe? Pra mim saber o que eu tinha que fazer. E isso acaba te chegando na zona de conforto. Acaba te obrigando a você pensar, a criar ferramentas pra poder sobreviver a esse jogo. Sim. Sair da tua zona de conforto. Ah, não, não quero. Muito difícil. Aí não, persistir, persistir. Isso vai moldando a tua personalidade, vai moldando o teu caráter. E se você acha que vale a pena você persistir, você pensar como fazer, não agir por impulso, não agir pra trás da raiva. Eu acho que o jogo é muito isso. Se você tá nervoso, tu vai jogar nervoso, você perde. Você perde. Aí você tem que voltar, tomar uma água, respirar, relaxar, sentar, ir de novo. Outra coisa que eu me trouxe muito conhecimento através dos jogos, eu falei no início do programa que fazer entretenimento com jogos era uma coisa que tava sendo muito rentável hoje em dia. Sim, muito. Lá em 2014, 2015, eu vendo esse cenário, assim, de YouTube, de lives, eu quis aprender mais. 11. 11 anos. 11 anos. 11 pra 12. Eu queria viver disso, né? Só que eu tinha apenas 11 anos, não tinha como. Mas foi graças a isso. Olha, eu com 11 anos, nem te falo o que eu tava fazendo, o homem já tava pensando, em trabalhar. Mas pensando nisso, pensando uma forma de fazer isso acontecer, eu comecei a gravar gameplays, descobri uma forma de gravar a tela do computador ali, e aprendi a editar vídeo e editar imagem. Tudo nessa época. E hoje em dia é o meu trabalho. Olha aí, ó. Então, é uma geração diferenciada. Então, eu agradeço muito, Bruno, você ter me chamado naquele dia, ter botado a ideia na minha cabeça. E como eu te falei, de início, eu me afastei pra poder digerir a informação. Mas, eu me afastei com a minha verdade, com o que eu pensava. E depois eu parei pra observar a tua reação perante aquilo. Eu falei, cara, é um trabalho diferenciado. Eu acho que é essa referência que a gente precisa no programa realmente, de mostrar um esporte novo pra mim e que pode impactar muitos jovens que estão assistindo o programa. de repente, até a pensar que não é você. Poxa, peraí. Eu quero me profissionalizar no negócio. Pra me profissionalizar, eu preciso o quê? Estudar. Tem que aprender. Eu preciso me dedicar. Eu preciso, não mais jogar por brincadeira, mas jogar buscando conhecimentos, me informando, lendo, aprendendo a cultura, até, quem sabe, um dia ter uma oportunidade de participar de um grande evento. Então, de repente, fazer o seu canal, ter sucesso. E eu não sei hoje como tá a tua plataforma do teu canal, do teu canal no YouTube. Como é que funciona? Cara, aos 11 anos de idade, eu tinha. Hoje em dia, ele não tá, ele tá inativo, né? Mas, eu cheguei a postar uns dois ou três vídeos, cara. tentei fazer bastante método de divulgação, mas como eu tinha 11 anos, não era, assim, um conteúdo muito legal, não era muito divertido. Você não tinha referências também, né? Você tava meio que sozinho. Referências tinham algumas, mas não é tão... a gente fala aqui, tipo, aqui a Lagoa Vermelha. A diferença, hoje tem uma criança de 11 anos que tá assistindo o programa, fala, poxa, o que o Bruno falou, eu quero fazer. Já tem você pra ajudar. Sim. Essa é a coisa que eu te falo, uma referência mais próxima, entendeu? E você tava meio que sozinho. Você ia pra sozinho, São Paulo, Rio, os Estados Unidos, lá fora fazendo. Mas na região não tinha. Tinha muita gente, cara. Naquela época que eu aprendia junto com a pessoa. Eu e a pessoa ia caminhando, assim, erguendo os degraus juntos, sabe? Ah, não, mas pra fazer tal coisa na edição ali é só fazer isso. Ah, mas se você fazer isso no vídeo ele vai ficar mais legal, sabe? As pessoas aprendendo junto, assim, um com o outro. aprendendo juntos, jovens, adolescentes, em que momento o jogo pra te participar de ficar sério? Cara, a partir do momento que você comece a ganhar dinheiro mesmo. A partir do momento ali que você... Assim, eu no meu programa do Momento Gamer já tive a experiência de conversar com um cara que é profissional, que joga, que vive de videogame, e ele me disse que o momento que ele tinha feito 4 mil horas de jogo, ele sentiu que ele tava bom e ele sentiu que... 4 mil horas de jogo. Isso aí, cara, foi uns 3, 4 anos jogando jogo todo dia, com certeza. Ele sentiu que ele tava bom e que ele podia viver daquilo. É como se fosse um piloto com 4 mil horas de voo. Exato. É tempo, viu? É. Tem que gostar. Mas eu acho também no momento que fica sério o jogo, é naquele momento em que você pode usar o jogo pra melhorar alguma habilidade tua profissional. Tu tem uns exemplos aí de umas fotos. Sim, é. Tem umas fotos aí de... Explica pra gente um pouco dessa foto como é que foi. Um pouco das fotos aí, Rony. Essas fotos, basicamente, Jorge, é um pessoal aí de um quartel do exército que eles precisavam melhorar o tático. Eles estavam utilizando um jogo de tiro pra fazer ali o melhor o tático. Acredito eu que seja pra melhorar a comunicação, o posicionamento de cada soldado. De equipe, né? O posicionamento de equipe, é. É mais ou menos eu acho que isso que acrescentou neles. Não, e você vê, nós estamos falando de jogos que pra muita gente joga por lazer pessoas do exército dentro de uma sala treinando. Sim. E ali o que você falou, de repente, você tá tendo treinamento de equipe. O quanto a equipe tá unida, o quanto a equipe tá falando da mesma linguagem, será que eles respeitam realmente a hierarquia? Será que pro fato de eu ser um bom jogador, eu vou respeitar meu comandante? Muitas vezes não joga tão bem quanto eu, mas é meu comandante. aí eu acho que começa a ficar sério, porque você começa a usar os jogos pra melhorar alguma coisa na tua vida profissional, real. Então, por mais que muitos ali só jogaram essa vez e deu, mas naquele momento ali teve uma importância, se não, imagina no exército, ah, soldados, vamos jogar hoje. Então, eu acho que fica aí um negócio legal que a gente falou do lazer de pessoas que ganham dinheiro com o jogo e os jogos aplicados em algo real que é no exército, tá? E fica aí de repente, vocês têm um campeonato aqui na Lagoa Vermelha também de jogos? É, o Momento Gamer aí, o meu programa aqui da Lagoa TV de games, começou com um projeto uns três meses atrás de desenvolver campeonatos aqui em Lagoa Vermelha, nível local mesmo, juntar as pessoas de Lagoa Vermelha para jogar contra pessoas de Lagoa Vermelha. Que legal. E, cara, deu muito certo, estamos no terceiro campeonato já e cada vez mais engajamento. Não tinha conhecimento disso, quero me inscrever, quero participar, como é que faz? Esse campeonato que já está acontecendo está com as vagas já encerradas, mas o próximo vai ser de Counter Strike, vai começar no início do ano que vem, ali em janeiro. E quem quiser participar, só me chamar no Instagram, eu ir lá e chamar o Facebook da Lagoa TV, o Instagram da Lagoa TV. Dá um Instagram para a galera aí como é que é? BR Underline Castilho, se quem quiser colar lá, me seguir, acompanhar um pouco lá, é por lá. Então, é isso aí. Eu, particularmente, fico muito satisfeito de ter feito esse programa, tá? Realmente, tenho 45 anos, vou fazer 46 agora, e faz... Meu filho joga, Gabriel e Anny, joga bastante, passa a madrugada jogando, mas, confesso que não acompanho muito, mas com a conversa que eu tive nos bastidores com o Bruno, com a conversa que eu tive aqui, nossa, eu fico cada vez mais confortável que o meu filho está jogando. Está em casa, seguro, e percebo que as amizades dele ali dentro, alguns treinam conosco na academia, na escola, tem dois, três, quatro ali que treinam na escola junto conosco, alguns estudam no colégio junto com ele, então ele procura fazer um grupo fechado de amigos ali, e às vezes ele se aventura, em salas abertas ali e tal, mas daqui a pouco ele sai, esses dias de madrugada ele estava falando inglês, no outro dia estava falando espanhol, estava dando risada, falando, estava ficando louco, mas esse que você falou, ele está se virando, às vezes ele entra em uma sala dos gringos, cada loucura que ele faz lá e dá risada, então, pais, só procure um pouco, conversar com seus filhos, orientar, que o mundo realmente não é tão fácil assim, mas, no mundo que estamos vivendo hoje, com tanta violência, tantas drogas, tanta loucura, o lugar mais seguro da que estou acendo desde casa, no lar, e, espero que tenham gostado dessa conversa aí, vamos tentar fazer um dia aqui, eu vou invadir o programa do Bruno, filmar um pouquinho, ver como é que é o jogo, trazer para vocês, na prática, ele jogando, os amigos dele jogando, o ambiente, vou trocar uma ideia para o meu filho também, e vamos fazer um programa mais, para o pessoal mergulhar mais no jogo, entrar mais ainda, hoje foi uma parte mais didática, até de esclarecimento, acho que muita gente que tinha uma cabeça parecida com a minha, sai desse quarto, menina, só faz isso, você vai ficar doente, você vai não sei o que, você vai ficar ruim de vista, vai ficar ruim de vista, então, espero que esteja chegada essa informação a essas pessoas, e que mudem um pouco a concepção de vocês, como mudou a minha, realmente, e agradeçam, pelo filho que vocês têm, de serem, fazerem parte de uma geração, que com certeza, vai ser pessoas diferenciadas, lá na frente, Bruninho, suas considerações finais, para a galera aí, então é mais isso, Jorge, o que a gente falou aí, de quebrar os paradigmas, mostrar para o pessoal, que o videogame não é, só coisa ruim, que tem muita coisa boa, o pessoal pode aprender muito, jogando, pode se divertir muito, e é mais ou menos isso, espero que a gente tenha conseguido, trazer essa clareza, a ideia do programa é esse, tá, então galera, mais uma vez, muito obrigado, pela audiência de vocês, pela paciência, vai ficar aí, para vocês assistirem, vai botar no YouTube, também o programa, vai para o YouTube, estou pensando em trazer um programa legal, daqui a 15 dias, estão com algumas pessoas aí ainda, tá, temos novidades, na Grace Barra Lagoa Vermelha, em breve, vou trazer novidades, da minha escola, tá, 2021, promete ser um ano muito bom, então, vamos trazer um negócio, bem legal para vocês aí, muito obrigado, uma boa semana, fique com Deus, até mais,